Oi gente, tudo bem? Olha eu aqui com brinquedinhos, bonecas, ursinho, porque nós vamos falar sobre brincar. Miriam, falar de brincar, eu sou adulto. Pois é, eu quero convidar você para brincar com seus filhos. Estamos mais tempo em casa, os filhos não estão indo para a escola, então eles chamam você para brincar o tempo todo, não é verdade? Eu sei, cansa, você tem tarefas, outras coisas para fazer e nem sempre consegue parar um pouquinho para brincar com ele. Mas eu quero chamar sua atenção para que esse momento pode ser um momento para você fazer uma pausa. Quando a criança chama a gente para brincar é que ela quer a sua atenção, ela quer a sua companhia, quer estar junto, ela te ama, ela quer ter um tempo com você. Em vez de reclamar, por que não tenta ver isso como uma chance de você dar uma pausinha nos serviços domésticos ou no trabalho que está fazendo home office? Está lavando louça? Bom, meu filho me chamou, agora eu vou tirar 20 minutinhos para ficar com ele, para dar essa atenção para ele e um tempo para mim. Fique 20 minutinhos com ele, com atenção plena, ali de qualidade, brincando bastante, aproveitando aquele momento. Tenho certeza que ele vai amar, vai se sentir importante e você também vai gostar, porque vai saber que você está inteira ali, nem que seja por pouquinho tempo, mas está com seu filho. Quantas vezes estávamos atarefados na rua, no trânsito, olhamos e passamos vendo alguém brincando com uma criança e pensamos, puxa, queria passar mais tempo com meu filho. Bom, esse tempo chegou, que tal vermos toda essa situação que estamos passando com uma oportunidade, uma nova chance de estarmos em casa, termos mais tempo de qualidade com o nosso filho. Daqui a pouco tempo ele não vai mais fazer tanta questão da sua companhia. Ele vai querer brincar mais com os amigos e aí você vai sentir falta, não é mesmo? Então, tenta ver esse momento como uma chance de você criar vínculo com seu filho e até mesmo pode ser uma terapia para você estar no momento presente, curtindo a pessoa mais importante da sua vida. Não esqueça, me siga lá nas redes sociais, arroba Mãe Jornalista. A gente bate muitos papos sobre maternidade. Tchau, tchau! Até semana que vem!